Fala, manos! Estamos de volta para mais um vídeo de eFootball 2022 Mobile para falar para vocês que, sim, manos, a eFootball League estará presente também no eFootball 2022 Mobile. JL, mas o que é eFootball League? O que é que eu vou fazer? Cadê minha pontuação no online? Não tem graça jogar assim. Calma, pequenino Pablo. Calma, jovem mancevo. Vamos te explicar o que é eFootball League, quando ela chega e também um novo sistema que vai chegar aí, que vai ser top, porém, é pago. Então, se liga no vídeo, já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e não esquece também de me seguir nas redes sociais, arroba JL Sports, meu Instagram e também meu Twitter. Me segue também na página do Face, o link está aqui na descrição. Então, bora para esse vídeo e vamos ver tudo o que vai lá no eFootball 2022 Mobile. E bom, manos, aqui estamos no site oficial do eFootball 2022, tá? E esse site serve para a temporada console e também para a temporada mobile, tá bom? É o site oficial com todas as informações que fala sobre as temporadas. Agora, os dois jogos são entrelaçados, né? Os dois jogos andam juntinhos, cara. Então, tudo tem um, tem outro. Então, vamos lá. EFootball World vai começar a segunda temporada e ela é a European League's Highlights, beleza? Clubes, times e Prime Prayers. Então, isso aí é importante. Se liga só que daqui a pouco a gente vai explicar o que é, tá? Vai começar a segunda temporada. Depois de mais de um ano de empolgação do início ao fim, os jogadores recém-coroados campeões marcarão presença no eFootball World. A segunda temporada começa no dia 16 do 6, tá? Mas calma que eu já vou explicar para vocês. Vamos revisitar os altos e baixos dessa temporada do futebol enquanto mergulhamos nas intensas batalhas entre times ideais. Então, aí, ó. Quando o assunto é futebol, a aplicação tática pode se tornar o fator decisivo em vitória ou derrota. Como uma forma de praticamente garantir vitórias, é essencial colocar em prática e reforçar suas ideologias táticas para o time. Então, a segunda temporada inicialmente começaria no dia 2 do 6, né? Assim que a atualização foi feita. Começaria no dia 2, tá? E teríamos um pequeno espaço até o dia 16 para começar realmente a temporada total, né? Então, teríamos aí uma liberação da eFootball League para a gente jogar. Porém, não foi isso que aconteceu. E a Konami, ela adiou a eFootball League, né? Jota, eu não sei o que é eFootball League. Bom, é o seguinte. eFootball League é o modo campanha do PES Mobile. Mas como assim, Jota? Aquele modo era muito chato. Bom, você tá ligado que o modo campanha era, digamos, o modo que a gente jogava contra a IA do jogo, né? Contra a máquina, como eu gosto de falar. Agora, nós vamos jogar esse modo campanha online. É isso mesmo. É um modo campanha online agora e tem divisões também. Por que eu tô falando que ele é igual ao modo campanha do Mobile? Porque ele tem divisões e a gente ganha os prêmios lá, como GP, tá? E também a gente ganha preparador de treino. No caso, a gente ganha preparador de EXP lá, tá bom? E conforme você vai subindo de divisão, os prêmios vão aumentando. Então, é muito parecido com o sistema de campanhas que a gente tinha aí no Mobile. Jota, mas e minha pontuação no online? Não vai voltar? Meus pontos não vão voltar? Não vai ter pontuação? Isso vai ser muito chato. Sim, vai ter pontuação sim. Nesse eFootball League, a gente começa na divisão 10, tá? Pra chegar na divisão 9, você precisa jogar apenas uma partida, tá? É uma partida contra a IA, né? Na divisão 10. E a partir da divisão 9, você enfrenta adversários reais. Então, conforme você vai subindo de divisão, vai ficando mais difícil. Vai pedindo pra você mais pontos pra você subir pra próxima divisão, tá? E também pontos pra permanecer na divisão que você tá. Inclusive, no console, só conseguir chegar na divisão 2, né? Muito difícil. Muitos jogadores melhores que eu. Mas no mobile, a gente vai ir buscar essa primeira divisão. Então, caras, essa eFootball League é muito bacana, pois ela reacende a disputa de a gente querer reforçar o nosso time e ir pras divisões online, jogar e buscar a primeira divisão. Mas, Jota, e a pontuação? Você não falou ainda. Calma, pequenino Pablo. Calma, Jovem Mancebo. A pontuação, galera, ela só começa a contar quando você chega na primeira divisão. Chegou na primeira divisão, sua pontuação começa a contar para o ranking nacional e mundial. Então, essa eFootball League, cara, vai ser muito bacana mesmo, tá? Jota, então, e quando começa, já que a Konami adiou? Bom, a Konami anunciou que a eFootball League começa neste domingo, né? Na verdade, nessa segunda, que vai contar como domingo, né? Porque dia 6, a gente sabe que lá no Japão, às 23 horas já é no outro dia, né? Então, quando dá 23 horas, conta como a segunda-feira. Então, provavelmente, a eFootball League deve ser liberada neste domingo, né? Na noite deste domingo ou na segunda-feira pela manhã. Mas, creio que no domingo deve chegar. Porque aqui no site eles falam o seguinte, ó. A eFootball League começará em 6 do 6, tá vendo aqui? Mas não tem horário. Ou seja, a gente sabe que 23 horas, né? A quantidade do domingo conta como a segunda lá no Japão. Então, chegam os novos eventos. E a eFootball League pode ser liberada às 23 horas deste domingo. É muito legal. Olha só. Ele fala aqui, ó. A partir da fase 2, os usuários que jogam no iOS e Android poderão participar. A eFootball League é uma liga baseada em divisão, onde você joga partidas PVP para chegar ao topo. Desenvolva seu Dream Team, contratando seus jogadores e gerentes favoritos para entrar na liga contra usuários do mundo todo. Use as recompensas que você ganha para fortalecer sua equipe. Galera, foi assim que eu consegui deixar meu time muito upado no console. Jogando eFootball League. Dá muito prêmio lá. Então, é bem legal. Gostaríamos de fornecer algumas informações adicionais sobre as fases e recompensas na eFootball League. Fases. Normalmente, uma fase começa a cada 28 dias. Como eu falei para vocês, eles planejavam começar no dia 2, né? E adiaram agora para o dia 6. E ela vai durar até o dia 16, ó. Então, serão 10 dias, né? Essa primeira fase é um período inicial, um período excepcional. Depois, do dia 16 e diante, né? A gente deve ter outra fase. Transição entre as fases. Você vai ficar na divisão mais alta que você chegou. Então, terminou uma fase e começar outra, você começa da divisão mais alta que você chegou. Não importa se você chegou na primeira divisão, ficou lá, você continua. Se você chegou na segunda divisão e caiu para a quinta divisão, por exemplo, você vai começar da segunda divisão na próxima temporada. Quem chega na primeira divisão, não cai mais, tá? Quem chega na primeira divisão, aí é só contar ponto. Chegou na primeira divisão, você não cai mais. Não precisa mais se preocupar, tá bom? Então, a gente tem o que aqui? Recompensas, tá? Promoção pela primeira vez. Você vai ganhando recompensas toda vez que você subir para uma nova divisão. Caiu de divisão, subiu de novo, não ganha recompensa. Só quando começa a outra fase. Recompensa de classificação e isso tudo aí é o que eu acabei de explicar. Normal, beleza? E aí, manos, nós temos uma nova coisa aqui que a Konami adicionou. Dream Team, né? Power Packs. Era isso que eu queria falar para vocês. É uma coisa bem legal que vai rolar, porém, ele é pago, tá bom? É um reforço de 11 jogadores e itens de treino. Apresentando uma série de pacotes exclusivos que vão ser lançados, né? E vão balançar as estruturas do seu time ideal. O Premium Abassador Pack 2 tem dois tipos no total. Um pacote especial com 11 jogadores e com foco em Lionel Messi e Neymar, respectivamente. Ou seja, se você quiser comprar, você vai ter um Messi e um Neymar aí, destaques, né? Trazendo com foco o estilo de jogo de seus destaques respectivos, cada um desses pacotes contém 11 jogadores com proeficiência no estilo de jogo melhorada. Olha aí, galera. Então você não precisa nem se preocupar em melhorar a proeficiência. Coloque essa mistura e um técnico com a mesma proeficiência do jogo que você vai garantir um time ideal impressionante. Olha aí, eles vão te dar um Premium Pack com 11 jogadores. É pago, tá? Isso aí é pago. Mas serão 11 jogadores, você já vai montar um time. Pô, montou um time e coloca um técnico que você quiser lá. E tem também o Premium Club Pack 21-22. O conteúdo Premium Club tem base de dados e transferências da temporada 21-22. Um item essencial para torcedores fanáticos. Tá ligado aqueles pack que tinha no mobile, que tinha lá pra gente comprar, que vinha o uniforme do time. Lembra que eu comprei do Barcelona? Aí vinha o uniforme do time, vinha a escalação do time, que a gente jogava muito match day com eles. Bom, quem não lembra, eu vou deixar uma imagem aqui de como era, tá? E aí vai ser desse jeito. A gente vai comprar, tá bom? E ele vem com os pacotes temáticos do clube, com os jogadores do clube específico, tá? Alguns gigantes do futebol virão com o design de carta exclusivo criado para os torcedores. Esses pacotes ficarão disponíveis a partir de dia 16 do 6, quando a temporada 2 chegar com tudo, né? Quando começa realmente. Informações sobre os jogadores inclusos nesse pacote estarão disponíveis futuramente. Beleza, pessoal? Técnicos lendários, tá, pessoal? Técnicos lendários. Poderemos contratar técnicos lendários, como prêmios dos objetivos premium, tá? Também serão pagos. Você poderá contratar técnicos lendários como o Cruyff para assumir as rédeas do seu time ideal. Comparados com os técnicos normais, os lendários têm uma afinidade para comandar especial. Ou seja, galera, os técnicos lendários, eles terão uma afinidade diferenciada e vocês poderão upar seu time muito mais com os técnicos lendários. Porém, eles são dos objetivos premium e serão pagos, tá certo? Então, manos, é isso, cara. Tá aí a parte que eu queria mostrar para vocês, que eu queria falar para vocês aí. Tá bem bacana mesmo. Gostei demais dessas mudanças aí que a Konami tá fazendo. O jogo precisa melhorar muito ainda. Ainda tem muito bug, ainda tem muita coisa que precisa ser consertada. Mas é o caminho. Esse é o caminho. Vários eventos chegando, várias coisas acontecendo, tá? O jogo tá legal, tá bacana, tá gostoso de jogar quando você pega o jeito. Muita gente ainda tá reclamando, mas se você pegar o jeito direitinho, você vai ver que o jogo tem um potencial incrível para evolução, tá? Ele já evoluiu pra caramba. A gameplay tá muito boa. O analógico tá ruim? Tá ruim, né? O analógico, a marcação tá diferente. Mas isso aí é questão de você ir pegando o jeito, tá, pessoal? Realmente, você tem que aprender a nova jogabilidade. Mudou. A nova jogabilidade é diferente da jogabilidade do PES 21. Então depois, manos, eu também vou fazer um tutorial para vocês de jogo, tá? Jogabilidade, marcação e tudo mais, tá? Para vocês pegarem o jeitinho aí, tá bom? Então é isso, mano. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E espero vocês na eFootball League. Se inscreve no canal aqui em cima e do outro lado ali assiste os vídeos anteriores, hein? Tamo bombando. Tamo junto. Valeu. Tchau.